Fala galera, eu sou eu de Theodoro e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Eu Desenho e no vídeo de hoje nós iremos fazer o desenho da cabeça humana com expressões fisionômicas. Para isso nós pegamos o nosso lápis 6B, uma folha de papel, traçamos uma circunferência e embaixo traçamos um arco para fazer a parte do queixo. Traçamos um arco vertical, um arco na horizontal para delimitar a altura dos olhos e em cima desse arco vertical desenhamos o nariz. Então fazemos aí a espécie de um triângulo, dois pequenos arcos para fazer as fossas nasais do lado direito e do lado esquerdo e após isso começamos a fazer o desenho dos olhos. Então a gente começa a traçar aí um arco em cima, um outro arco embaixo, colocar aí o segundo olho para saber a distância entre um olho e outro. Basta traçarmos um olho imaginário no centro, a distância entre um olho e outro é como se fosse o terceiro olho. A gente começa a traçar o globo ocular também da expressão fisionômica do nosso personagem e no canto esquerdo a gente traça aí a pupila e a íris para representar a expressão fisionômica do nosso personagem. Para desenhar a boca nós desenhamos a espécie de um M ou das asas de uma gaivota bem aberta e colocamos aí um sorriso sarcástico, um leve sorriso para representar a expressão fisionômica do nosso personagem para desenhar os lados inferiores, a gente traça um arco e põe um sombreado, um leve sombreado e após isso a gente já começa a desenhar o rosto do nosso personagem fazendo um arco na parte da frente e um arco aqui para a parte de trás e a gente vai parar aqui mais ou menos na altura da linha do nariz e vai traçar aí uma elipse até a altura da linha dos olhos. Então para saber a altura do desenho da orelha, basta traçarmos aí linhas imaginárias entre a linha do nariz e a linha dos olhos. Então traçamos aí a parte externa da orelha, desenhamos a parte interna e repetimos o mesmo procedimento para fazer o desenho da segunda orelha do nosso personagem. Feito isso, a gente vai começar a desenhar aí a silhueta do cabelo. Para isso a gente pega como ponto de origem a primeira orelha e vamos fechar a moldura do cabelo lá na segunda orelha. Lembrando que para desenhar o cabelo a gente passa um pouco do crânio ali do nosso esboço inicial para fazer o desenho do cabelo do nosso personagem. Então desenhamos o pescoço com dois traços verticais e agora começamos a colocar uma primeira camada de sombreamento ali no cabelo do nosso personagem e também no rosto, já que a luz bate do lado direito, a gente coloca a sombra do lado esquerdo, ou seja, do lado oposto. Então eu inclino o lápis a mais ou menos uns 30 graus para fazer uma primeira camada aí de sombreamento no rosto do nosso personagem. Agora a gente vai colocar alguns detalhes aqui no pescoço e vai começar a colocar um peso visual maior na parte do rosto do nosso personagem. Então eu vou colocar aqui umas rachuras, forçando mais o lápis sobre o papel para colocar um pouco mais, um sombreamento um pouco mais intenso. Então eu utilizo rachuras como meio didático para ter uma dinâmica maior, mas a gente também poderia esfumaçar. E agora, para representar as expressões fisionômicas, é fundamental o desenho dessas linhas de expressões fisionômicas que eu desenho aqui na testa. Então ele está levemente com um sorriso sarcástico, o nosso personagem está alegre, com os olhos levemente arregalados, então as sobrancelhas vão ser arqueadas e as linhas de expressões da testa, por consequência, vão ser arqueadas também. Agora eu começo a colocar a textura no cabelo, com arcos curvos em uma única direção e coloco a textura do cabelo forçando o lápis sobre o papel. Mudo de direção para acompanhar o penteado do cabelo do nosso personagem utilizando traços curvos e forçando mais o lápis sobre o papel em cima daquela primeira camada de sombra que a gente já tinha feito. E é isso, pessoal. Está pronto aí o desenho da nossa cabeça com expressões fisionômicas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, deixarem seus likes, seus comentários, ativar os sininhos. Até a próxima. Um abraço do Ailton Teodoro. Um abraço do Ailton Teodoro. Tchau, tchau.